Não fale palavrões, não grite, não xingue. O que muitas pessoas não sabem, porque ninguém as ensinou, é que quando ela fala palavrões, ela está chamando espíritos malignos para agirem na vida dela e no ambiente que ela está. Muita gente não sabe disso. É por isso que ela vive com dores no corpo, vive doente, não tem paz, não dorme, vive com depressão. Tudo que ela tenta fazer, nada dá certo. Com a própria boca, falando palavrões, ela está chamando espíritos malignos para agir na vida dela. Não xingue, isso se torna um vício na sua vida. Encerre esse mal hoje. Fale assim para Jesus nas suas orações. Senhor Jesus, eu te peço perdão por todas as vezes que eu falei palavrões, que eu xinguei, que eu ofendi o teu nome. Eu reconheço que isso é um pecado e que isso atrai espíritos malignos para a minha vida. Eu renuncio a esse hábito e te peço que me liberte de toda influência maligna. Eu quero falar palavras de bênção, de amor, de paz, de gratidão. Eu quero honrar o teu nome com os meus lábios e com o meu coração.